Não sei se brindo pelas horas amargas que te esperam nesta casa. De bom futuro. Saúde, Estevam. Eu também brindo a seu futuro que está atado ao meu. Não esqueça que estamos casados. Continuaremos casados pelo resto de nossas vidas. Um casamento que não é mais que uma farsa. Quando dissemos sim, mentimos. Quando assinamos, mentimos. Até o juiz mentiu. Quando disse que éramos marido e mulher. Porque naquele momento... Éramos só um par de inimigos se enfrentando. E continuamos sendo. Continuamos sendo um par de inimigos enfrentando a morte até o resto de nossos dias. Agora me dou conta que... Que talvez tenha sido um erro me casar com você. Ah! Até que enfim, uma verdade. É uma das muitas verdades. Só o que eu digo... É que um dia você vai se ajoelhar na minha frente. Implorando meu perdão. E diante de Deus, implorando por clemência. Se não quer perder o amor e o respeito dos seus filhos... Tire este quadro daqui. O dia que tirar e puser aí a verdadeira mãe dos seus filhos... Nesse dia terá ganho a batalha contra você mesmo. Nesse dia... Até eu te respeitarei. É verdade. Quando eu tirar o quadro deste lugar... Terei ganhado. Para não perder os meus filhos... Tenho que começar a ganhar de mim mesmo. Segredos? Quando eu tirar o quadro deste lugar... Terei ganhado. Para não perder os meus filhos... Tenho que começar a ganhar de mim mesmo. Segredos? Eu não tenho segredos. Como o Fabiola. Fabiola? Fabiola tem segredos? Bem, eu falei por falar. Eu não sei se a Fabiola tem segredos ou não tem. Olha, tia. Se você quer que eu te ajude a descobrir o que o tio Demetrio esconde... Tem que ser sincera comigo. Por isso eu quero saber o segredo da Fabiola. Há algum tempo eu te disse... Que Fabiola teve uma relação com o Estevão e que iam se casar. É, mas ele a deixou plantada para se casar com a outra. Que veio a ser a mãe e os filhos dele. Mas o que eu não te contei... Foi o motivo... Por que Fabiola se casou com o Bruno. Com certeza é por despeito. Porque é evidente que não se amam. Apesar de não pararem de se chamar de amor... Não. Foi o Estevão que arranjou esse casamento. O que você disse? É. Estevão pediu ao Bruno... Para se casar com Fabiola. E o Bruno, em troca, existe o dinheiro. Uma grande quantia de dinheiro. Não há dúvida, Alba. Demetrio está decidido a cumprir sua palavra. Ele vai ganhar a confiança do Ângelo e tirá-lo de nós. Ele que não se atreva. Ângelo é nosso de mais ninguém. Sim. E se o Demetrio lhe contar a verdade? Se ele contar que é pai dele? O que vamos fazer, Alba? Como poderemos impedir que o tire de nós? Isso não vai acontecer, Carmen. Demetrio tem sérios problemas financeiros. Além disso, é um homem que tem preço... E só temos que pagar. E se eu disser para ele que fique com o dinheiro que eu emprestei? O que você disse? Hã? O que? Você emprestou dinheiro ao Demetrio? Me deixa explicar. Foi assim. Imbecil. Você é uma idiota, Carmen. Você deu oportunidade para esse malandro nos extorquir. Alba. Nesse mesmo instante, saia daqui. E vá cobrar o dinheiro do Demetrio. Não me importa onde ele vai conseguir, ouviu? Que mate, que roube, que faça o que quiser. Mas trate de pagar nosso dinheiro. Vai logo, rápido. Vai logo. Estúpida, estúpida, estúpida. 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 Pois a história comigo será diferente. Apesar de Estevam ter se casado com a Maria, eu não vou perdê-lo. Vou tirá-lo da Maria mais rápido do que ela imagina. Ai, você não entende mesmo, não é? O que você veio reclamar agora? Sabe perfeitamente do que eu estou falando. Você continua se metendo em nossas vidas. Agora, quer envolver o Heitor. As coisas não são como você pensa. Não tento envolver o Heitor nem a ninguém. Me explica então, o que é esse negócio de sociedade que você tem com meu irmão? Como você disse, é só uma sociedade. Eu apoiei um projeto que o Heitor queria há muito tempo. Você não me engana. Acha que se comportando como uma boa mulher, interessada e preocupada com a gente, vai conseguir que seja aceita? Não. Está enganada. Eu sei e eu entendo o seu jogo perfeitamente. Por isso, deixe o Heitor em paz. Eu o deixarei em paz se ele me pedir. Você não. Entendeu? Olha. Agora você mostrou as garras. Com que rapidez mostrou as unhas. E esqueceu o jeito inofensivo e doce. Mas quer saber? Eu prefiro você assim, cara a cara. Sem máscara, sem falsidade. Porque a mim, a mim, você jamais conseguiu enganar. Escuta bem, você não passa de uma hipócrita ou oportunista. Papai, nós te amamos muito. É. Sim, filhos, obrigado. Como vocês disseram, não temos que ficar tristes. Se o meu filho não me ama, vocês me amam por ele, não é? É. É claro. E não se envergonhe de mim também, não é? Não. Claro que sim. Claro que sim. Venturina disse que para ela, eu sou como seu irmão. Por isso, chega de lágrimas. E vamos ser muito felizes, porque somos uma grande família, não é, Poregar? E se o seu filho voltar a expulsar a gente? Não. Ele disse que ia deixar a gente a pé na rua. Não. Ele não pode expulsar vocês. Por quê? Por que vocês? Por que vocês são os donos dessa casa? Nós? Nós? Isso mesmo. Vejam, eu comprei essa casa e pus no nome de vocês todos. Legal! Por isso, essa é a nossa casa. 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 E ninguém pode, e ninguém pode, e ninguém pode nos expulsar. A polícia disse que não conseguiu pegar a pessoa que tentou me assassinar. Isso mesmo, Maria. E me pediram para lhe entregar essa sacola, mas eu não sabia que tinham tentado lhe ferir, e muito menos aqui, em frente à nossa casa. Esse atentado aconteceu, curiosamente, no dia em que todos souberam que eu tinha em meu poder uma cópia da carta do Evandro. Ah, bom, mas isso não quer dizer nada. Depois do atentado, tentei falar com todos, mas ninguém estava em casa. Nem mesmo você, a Alba e o Estevão. Isso também não quer dizer nada? Bom, Maria, me diz por quê. Você sempre insiste em nos culpar de tudo. Talvez só quisessem assaltá-la. Você achou que... Sim, sim, teria sido assim. Se tivessem levado a bolsa, o relógio, mas o meu agressor nem sequer tentou. Ele queria me matar. Ai, nem fala, pelo amor de Deus. Olha, Carmen, quero lembrar que voltei para recuperar os meus filhos, e nada, nada vai me intimidar. Um filho é a coisa mais valiosa que a vida te dá. Com certeza, você me compreende muito bem. É? Eu por quê? Não se esforce tentando negar. Você é a mãe do Ângelo. Para que queria nos ver, papai? Nunca fui um pai autoritário. Também não quero impor nada. Não quero mesmo. E o que tem isso? Olha, papai, por que não fala claramente? É sobre a Maria? É. Eu não peço que amem. Não peço que esqueçam a sua mãe por ela. Só peço que a respeitem. Porque essa mulher, o único crime que cometeu foi se casar comigo e... Papai, não pode pedir o impossível! Por que impossível? É tão difícil ser educado com ela? Vocês são como todo mundo? É tão difícil ser cordial? É tão difícil ser gentil? Por acaso, Maria não merece pelo menos um pouco de piedade? Papai... Maria está roubando um lugar nesta casa. E ninguém tem piedade de um ladrão. Comecei essa conversa dizendo que eu não sou um pai autoritário. Não quero impor a vocês a Maria. Por favor. Eu suplico. Não. Não, pai. Não aceitarei que suplique. Maria é sua esposa e nós a respeitaremos como tal. Não fala por mim, tá? Nem por mim. Quando fala com Maria de negócios, é muito atencioso com ela. Ah, bom, papai. Isso é outra coisa. É um outro assunto. Então veja meu pedido como negócio. Papai... Me perdoa, mas pra mim esse negócio não tem nenhuma importância. Muito bem. Então façam como quiserem. Mas vou pedir só uma coisa. Respeito. O mesmo respeito que eu tenho por vocês como filhos. O mesmo respeito que tenho pela Maria como esposa. Que deveriam ter com ela... Se fosse a mãe de vocês. Não negue, Carmen. Você é a mãe do Ângelo. Não pode ter certeza disso, Maria. Mas por que não quer admitir isso? Eu percebi o carinho e o cuidado que tem com ele. Esse amor que você demonstra só pode ser de uma mãe. Escute bem. Se eu dou mais carinho ao Ângelo, é porque é o meu jeito. Mas a Alba também pode ser a mãe dele. Mesmo que seja ela muito fria e distante, porque ela está muito amargurada, pobre. Então quem é a mãe do Ângelo? Você ou a Alba? Seja quem for, Maria. Com todo respeito. Não te interessa. Está bem. Eu não falarei mais nisso. A minha intenção não é fazer mal a ninguém. Se não me atacam, não me ataco. Esses 20 anos que passei injustamente na cadeia, me tornei uma mulher dura. Mas eu não sou má. Eu só... Só quero... E tenho necessidade do carinho dos meus filhos. Esse carinho que me foi negado por tanto tempo e que estou resolvida a recuperar. Aconteça o que acontecer. O que quis dizer? O que o papai quis dizer? Heitor, ele foi muito claro. O importante é saber agora o que vamos fazer. Olha, para mim, a Maria sempre será uma hipócrita oportunista. Que em lugar de esmola conseguiu um lar cheio de luxo. Isso é o que ela sempre será para mim. Eu não vou tratá-la de outra maneira. Pois, para mim, como disse o papai. É só um negócio. Para mim, ela é uma mulher cheia de virtudes. Ai, meu Deus. Como você é ingênuo, Ângelo. Pode ser. Mas o papai disse uma coisa e tem razão. Cada um pode olhar para ela como quiser. Mas nós temos que respeitá-la como esposa dele. Madrasta, Ângelo. Essa é a palavra. Madrasta. Não queria lhe contar para não dar desgosto, mas você tem que saber, Alba. Maria me disse que eu era mãe do Ângelo. E você, o que respondeu? Que ela nunca saberá. E pedi que nunca mais repetisse isso. Maldita mulher. Sempre se metendo onde não lhe interessa. Ela só quer nos destruir. Mas Maria me disse que não é essa a sua intenção. É uma mentirosa. E ela só atacaria se a atacassem. É mentira. É tudo mentira. Só quer dar uma de vítima. Maria só voltou para nos separar. Mas eu não vou permitir. E só espero que você não fique do lado dela. Porque se ficasse, estaria me traindo. Como pode pensar nisso, Alba? Por que não foi cobrar do Demetrio como eu mandei? Porque eu já cobrei em outras ocasiões. E ele sempre me disse que não tem dinheiro. Não posso ir, Alba. Não posso. Por mais que eu queira. Então eu irei. Vou cobrar dele. E se for necessário que ele venda as ações que tem das empresas San Román. Mas Alba, pobrezinho. Do que ele vai viver? Olha. Pensa do que ele vai viver se vender as ações. Isso não é nosso problema. Vou pressioná-lo para que não venha mais procurar o Ângelo. Ele tem que entender que somos mais fortes que ele. Essa será a única maneira de calar Demetrio. Temos que silenciá-lo de qualquer maneira. Silenciá-lo? O que quer dizer, Alba? Que pelo Ângelo... Sou capaz de tudo. Até de calar Demetrio para sempre. Matando? Você não seria capaz? Responda, Carmen. Pelo Ângelo... Não é capaz de tudo? Não é capaz de tudo? Pelo Ângelo... Eu seria capaz de tudo. Até de matar o Demetrio. O que está fazendo aqui? Não tem medo que a minha tia descubra? Daniela... Daniela... Já foi dormir. Lamento eu te decepcionar, mas estou de saída. Aonde você vai? Vou ver o Estevão. Não vai me dizer que está com ciúme. Ana Rosa, não vá se encontrar com o Estevão. Eu posso te dar tudo o que você quiser. Você? Não me faça rir. Você sempre viveu na sombra do Estevão. Para não morrer de fome. De onde você vai conseguir dinheiro para... Para pagar os meus caprichos. Você nunca tem um tostão. O que está fazendo, hein? Calma, não fica assim. Você tem que entender que se eu conseguir que o Estevão se divorciei da Maria e se case comigo... Você também sairá beneficiado. Pensa nisso. A minha relação com o Estevão interessa a todos. Não me agarre, me solte. Vou recuperar o Estevão. E quando eu conseguir... Eu vou te destruir, Demetrio. Vou acabar com você. E você, meu filho? Já está pronto para a sua operação amanhã? Sim, só que estou com medo. Mas não tem que ficar. O Leonel me garantiu que o médico que vai te operar é muito bom. Sabe, ele estudou... No bom, ele esteve em... Bom, ele estudou muito. Mesmo assim, estou com medo. Não tenha medo, rapaz. Está bem? Isso. A Venturina tem razão. Não fica com medo. Vamos estar com você. Claro. Olha, não vamos sair do hospital até levarem você para o quarto. E vamos te esperar com um bolo. Para comemorar terem tirado de você essa cicatriz. Ai, Pan, se você não pensa em outra coisa a não ser em comida. Nos hospitais não se pode levar nada para comer e muito menos bolos. Aquilo não é salão de festas. A gente esconde aqui. Vem, 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 vem. Vem, filho. Não se preocupe, filho. Não tenha medo. Pense que logo você não terá mais essa cicatriz. Você vai ficar muito bonito e vai ter um monte de gatinhas. Bem, e por isso vamos rezar, não é? Venturina, para que saia tudo bem, vamos rezar. Deus. Cuida bem do ossudo. Cuida muito bem do ossudo. Para que tudo saia bem na operação. Prometemos que vamos estudar muito e que vamos dar muita atenção ao grego. Vamos dar muita atenção ao grego. E que vamos aprender muito. E que vamos aprender muito. Nós prometemos. Nós prometemos. Amém. Pai nosso que estás em si. Pai, santificado seja o nosso. E anora, nós somos o nosso. E nós somos a vontade.